Olha o cheiro disso, come só um pedacinho bem fubeiro, que nem tem. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, onde a gente tá? Fala pra eles, fala pra eles. Num quarto de hotel. Mérito! Arriba, 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 é um tcheteiro. Bom, gente, como vocês viram, nós estamos no México, é isso mesmo, do nada. Se você tá chegando agora, já vai deixando teu like, nós estamos rumo a um milhão de inscritos. Vem participar dessa família, família que tá no top. E hoje nós vamos começar esse vídeo fazendo uma das coisas que a gente quase não gosta de fazer, que é comer. É isso mesmo, pessoal. Eu fui no mercado, peguei um pouquinho de cada coisa aqui. As coisas que eu achei que não tem lá no Brasil, coisas diferentes. Com nomes diferentes, eu já vi que tem coisa aqui que nós vamos tá lascada pra não ver. Pimentado. Pimentado, tem umas coisas que... Galera, esse foi o vídeo. Imagina, fica aqui comigo, não me deixe sozinha, não. Você quer começar com um doce ou salgado? Pode ser, tem, né? Pode ser esse? Então, pessoal, o nome disso aqui é Sponche. E daí a descrição disso aqui é galetas com malvavisco decorado de fresa e coco. Tá dizendo fresa, fresa em espanhol é morango e coco é coco. É coco mesmo, é verdade. Vocês podem ver em todas as embalagens, aqui no México sempre vai ter isso daqui, ó. Excesso de calaria, excesso de açúcar. Em todas as embalagens. Então bora lá, vamos abrir essa caixa aqui. Cara, é muito grande. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui é bom. Joga em uma pra mim. Caraca! Eita! Eita! Você é bom! Pelo visto é uma bolachinha. Parece, sei lá, uma geleia. Eu não tô conseguindo pegar essa aqui porque essa aqui tá quebrando inteira. É, é bolacha com coco. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não é um doce que eu compraria olhando assim, não é um doce que eu compraria. Mas o que importa é o sabor, então vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Gente, é tudo que a gente faz, galera, no banheiro número 2. É comível, mas não é bom. Nossa, achei muito ruim. É uma bolacha mole. Uma bolacha mole. Olha que tem uma maria mole em cima e não é muito doce, não. Tá, próximo. Vamos pegar agora uma coisa salgada, Gabriel, para a gente mesclar. Nossa, eu tenho um silvinho. Que arrepende mesmo que eu tô comendo. Vamos logo para a morrência. Vamos ver. Me diz o nome desse salgadinho. Rancherito. Rancherito. Pelo que dá pra ver, é apimentado. Vamos lá, então. Ih, cheira. Cheira bom? Cheira. Nossa... Mano, olha isso, velho. Galera, eu vou lá pegar alguma coisa para a gente tomar para a gente não morrer, né? E olha, ele é quadradinho assim. Não come um pedaço muito grande porque vai que é muito apimentado. 3, 2, 1... Não é ruim, não. Não é ruim. Lembra muito Doritos. Eu vou falar a verdade para vocês. É basicamente Doritos quadrado com Sazon. É. Ele tem um gostinho de Sazon, velho. E não é picante assim como a gente... Tipo, ele tem uma picante assim, mas é bem leve. Não dá nem para sentir quase. Parece um Doritos mesmo. Tá, bora para o próximo, então. O nome disso aqui é Inspireca. Dulces para criar, rugar e comer. Mano, é uma massinha de modelar de comer, gente. Não, tá zoando. Vamos abrir aqui para a gente ver. Caraca, velho. Já vou pegar azul porque eu sou... Gente, eu juro. Não, eu vou abrir para a gente ver. Parece massinha de modelar, velho. Olha, tem até umas forminhas. Olha aqui. Tá, abre aí. Eu nunca vi na minha vida uma massinha de comer. Você já tinha visto? Não. Mas, mano, é um doce normal, velho. O que você fez aí? Você fez um... Eu fiz o elefantinho e a bola. Vamos lá experimentar. Ai, eu tô com medo. Você não tá com medo? Real, parece que eu tô comendo massinha. Eu não compraria de novo. Realmente parece que eu tô comendo uma massinha de modelar. Ai, foi no dente. Não gostei. Rui. Eu quero escolher esse doce agora. Kit Kat. Eu fiquei com vontade de comer esse. Kit Kat snack. Eu nunca vi lá no Brasil isso aí. Vamos ver o que que é isso. Não é Kit Kat normal, gente. Você tá dizendo snacks ali. Ah, que bom. Tem um salgadinho junto? Ué, não tem de nada, não. Não tem de foi nada. Uma mistura de salgadinho com uva passa e bola de chocolate. Hum, que garotinho, mano. Nossa, eu não compraria isso não. O chocolate é gostoso. Não, o chocolate é gostoso. Mas agora, o que que tem a ver o chocolate com isso aqui que é de salgado? Ah, porque a gente é burro também. Tá escrito doce e salado. Qual você quer experimentar? Taques ou foigo? Eu quero experimentar isso daqui. Ai, ai, ai. Olha o cheiro disso. Come só um pedacinho bem fubeiro que nem tem. Gente, o cheiro disso aqui é muito forte, eu acho. Sabor ardente. Ah, eles não iam dar um bagulho inteiro pra você começar um pedacinho assim. Não sei. Vai fazer melhor. Melhor ir devagar. Melhor ir devagar. Tá dizendo aqui, chili limonado ardente. Nossa. Como é vermelho, velho. Nossa. Isso aqui é apimentado, hein? Nossa senhora! Tá muito forte. Pior que tá forte mesmo. Eu falei pra você devagar que isso aqui era muito forte. Nossa, esse vermelhão muito. Foi bem ruim, não compra, tá bom? Gente, é muito forte, Safi. Se você gosta de picante, é bom, mas eu não gosto. É, eu não achei ruim, não. Eu achei gostoso, mas é forte pra caramba. Próximo. Mais um apimentado pra gente ver. Será que tá comendo isso mesmo? Vai falecer de uma vez, já mesmo? Então... Nossa, Gabriel, não comentei isso aqui. Meu Deus, comem só um pedacinho. Nossa. É horrível. Você gostou? Só um pedacinho, tá muito forte. Como é que você tá aguentando comer tudo isso? Nossa. O que você achou? O que você achou? O que você achou? É muito ruim. Mano! Isso é muito forte, gente do céu. Mano! Tá ardendo a língua. Vai, Bessa. Come tudo, come. O que é isso? É Lego. Vai, monta o banco. Gente, é um monte de leguinho. Olha só. Mas é de comer? Deixa eu comer rápido. Nossa. Não, eu preciso comer muito rápido. Vai. 3, 2, 1. Eu vou comer tudo uma vez? Oh! Ai, meu banco. O quê? Não é muito burro. É doce pra caramba. É duro. Nossa. Não é gostoso, gente? Eu gostei. Ah, eu achei esses doces aqui bem criativos. Esses dessa Inspireca aqui. Podia vender lá no Brasil. Achei bem criativo. É porque eu não sei se é o salgadinho, mas tá... Tá ardendo? Porque eu comi só um pedacinho daquele ovinho ali, minha língua tá ardendo. Eu quero experimentar esse, velho. Tá, mas a gente, deixa eu pegar um que eu esqueci aqui. Paleta de malvavisco com cobertura sabor chocolate. Vamos abrir. Eu vou abrir isso aqui já junto, então. Tá, o que é esse? Parece que é tipo um chocolate... É, um chocolatezinho. É um chocolate. Deixa eu ver. É bom? Que bagulho não é bom, minha mãe? Nossa, não é bom? Tem gosto do chocolatinho. Aquele chocolatinho dele. 50 centavos. Muito ruim. Muito ruim. Eu não vou provar, desculpa. Tem que provar. Olha isso aqui. Meu Deus! Vai. Parece uma Maria Mole. É uma Maria Mole. É uma Maria Mole. É, não é ruim. Mas não é uma coisa que nós compramos de volta. Tipo, ah, eu vou comprar a Maria Mole. Mas não é ruim, não. Agora, falta esse outro aí. Meu, ele é vermelho, gente. Imagina a pimenta que deve ter isso aqui. Olha. Olha o meu rebatinho. Hum. Hum. Esse não é ruim, não. É igual Doritos, mas enroladinho, gente. Bom, gente. Nós demos uma pausinha aqui. Porque a gente teve que ir lá buscar uma aguinha. Porque, sério. Nossa boca tá... Oh! Tá muito ardida esse salgadinho, hein? Vamos pro último aqui. Squinkles Salsa... Salsaguete. E tem um foguinho. Tem... Não. O que que é isso? Ah, molho de mel. Molho de mel? Tem certeza? Hum. Nossa. Não vou nem comer mais. Pô, que bagulho ruim é esse, mano? Gente, isso aqui é horrível. E tem um molhinho em cima ainda, ó. Vamos jogar? Será que não é de pimenta? Não vou comer. Gente, eu não sei o que que é isso aqui. Não falam o que que é. Eu não sei o que que é charitos, xixaritos, não faço ideia. Mas é ruim pra caramba. Eu acho que ficou meio a meio, né? Metade das coisas talvez eu compraria, mas metade não. Tipo, a maioria dos salgadinhos muito apimentados eu não comeria de novo. Mas assim, é cultura também, né, Gabriel? Aqui eles são acostumados a comer muita pimenta, né? Sim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito no gostei. Um beijão pra você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!